1, 2, 3, 4 Refrão Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Interlúdio Aleluia Nós não seremos abalados É Na batalha permaneceremos em fé Se exércitos erguerem contra nós Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Pré-refrão Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Refrão Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Refrão Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais sorte Tudo Ele pode Tudo Ele pode Mas alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus Nosso Deus e em seu eterno amor Nós seremos abalados, nós seremos abalados Nós seremos abalados Nosso eterno inabalável Rocha eterna inabalável Confiamos em ti, Jesus Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele é forte Mas algum nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele é forte Com a igreja Com a igreja Deus e... Seus inimigos cairão